Oi e aí pessoal beleza aqui é o Guilherme do canal Guilherme developer pessoal vamos continuar aqui com o nosso sisteminha aqui de postagem né então a gente já tem aqui a área de login a área de cadastro a gente já tem um formulário a gente já consegue colocar alguma coisa postar alguma coisa só que ainda tá incompleta porque eu vou logar aqui o usuário que eu criei o que que a gente vai fazer pessoal nessa aula a gente vai criar o sistema de comentários para as outras pessoas poderem comentar a publicação de outras e também nas próximas aulas a gente vai estar criando aí a área de perfil para o usuário poder trocar imagem colocar trocar nome trocar a senha a gente vai estar criando isso daí nas próximas aulas então vamos entrar aqui no sistema o ok e para sistema e aqui a gente já tem um formulário para o usuário poder colocar as coisas e aqui é esse aqui é o que a gente colocou na aula anterior esse título e esse e essa publicação é só que eu quero que apareça aqui embaixo publicado por usuário tal e aí futuramente a gente vai colocar a imagem dele aqui do lado também vai ficar bonitinho então vamos fazer isso vamos vir aqui na navio né nas views system ok vamos colocar aqui copiar isso aqui copiar isso aqui colocar aqui na tag parágrafo colocar aqui publicado por publicado por publicado por fernando ou seja o usuário que publicou a publicação ao fernando agora eu quero criar um sistema de comentários então para isso pessoal a gente vai ter que criar uma tabela no banco de dados então vou entrar aqui no meu pegar tem mais de mim a gente vai criar através da miguel tá pessoal então vou botar criando uma nova miguel aqui esses These im curtam da réseau server The link ehrlich cansa o contrário depois o e aí vai 0 e manner aqui a nova Migration, peraí, deixa eu entrar dentro do sistema, sistema de postagem, vou mudar o comando aqui, php artisan, make Migration, vou chamar aqui de commit, ok, aqui está, agora eu vou colocar aquele que a gente copiou e vou alterar o nome aqui, eu vou colocar o nome da tabela comente, e ela vai ter aqui um id, ela vai ter o id do usuário que está comentando, ela vai ter o nome do usuário que comentou e ela vai ter o comentário, eu vou colocar aqui como comente, deixa eu apagar isso aqui, vai ter isso aqui, vou salvar, e aqui eu vou dar o comando, php artisan, migrate, e ele vai estar criando a tabela, ok, vamos entrar na nossa base de dados, para ver se ele criou, system post, aqui está, tabela comente, responsável pelos comentários, pessoal, então agora eu vou ter que criar uma model para representar essa tabela aqui, ela tem aqui, ela tem aqui, ela tem aqui, o user de, o user de, o nome user, e o coment, então essas três coisas que a gente vai pegar, vou estar criando uma model aqui, php artisan, make, model, eu vou chamar aqui de, vou colocar comente, beleza, 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 e vou estar criando um controller também, pessoal, para, para os comentários, então vou colocar aqui, php artisan, make, controller, vou chamar de, comente também, vou colocar aqui, comente, 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 user, aliás, eu quero criar com os métodos, então vou colocar aqui, comente, user, comente, user, x, resource, aí ele já vai criar os métodos para mim, resource, acho que está certo, ok, vamos salvar isso aqui, vamos ver se ele criou aqui o controller, e é esse aqui, então, bom, a gente quer gravar um comentário, então a gente vai estar utilizando, é, esse story aqui, pessoal, para poder gravar, e aqui na model, comente, eu vou estar passando aqueles valores, então basicamente eu vou fazer o seguinte, comente, eu vou copiar isso aqui, para agilizar, dessa outra model, vai representar aqui a tabela, no banco de dados comente, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, comente, vai ter user id, nome user, e o comente, isso aqui eu vou tirar, picture, pessoal, é, eu vou deixar, porque, futuramente, a gente vai colocar, é, a imagem, né, do, do usuário que está comentando, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, então, eu vou jogar aqui, o nome da tabela, deixa eu ver se está gravando, beleza, tabela, comente, adicionar coluna, vai ser, picture, e pessoal, ó, lembrando uma coisa, é, é, a gente não vai fazer o upload da imagem no banco, tá, é, a gente vai pegar ela através do endereço, então, a gente vai, a gente não vai jogar a imagem em si, é, no banco, então, basicamente, eu vou pegar o endereço da imagem, então, eu vou estar utilizando aqui um varchar, é, eu vou colocar aqui, uns 200, deixa eu apagar isso aqui, e mandar criar a coluna, beleza, aqui está, e, futuramente, a gente vai colocar a imagem, mas, nessa aula, a gente vai, não vem ao caso ainda, mas eu vou colocar e vou ensinar para vocês, ok, então, a gente já tem aqui, user, nome user, comente, e picature, então, o que que eu vou fazer, eu quero adicionar, pessoal, é, um comentário, então, eu vou vir aqui na view, eu vou criar um campo, pessoal, para, um input, para o usuário poder comentar, eu vou vir aqui, system, eu vou criar um form, vai ter o método post, é, é, bom, vamos criar essa rota, então, né, pessoal, desse controller, então, tem aqui, o controller, esse controller aqui, vamos criar a rota para ele, pegar a classe, vamos lá na rota, web, route, e eu vou criar aqui, route, resource, vou passar aqui, o nome, eu vou colocar aqui, e o nome do controller, deixa eu salvar, agora, se a gente atualizar aqui, colocar php artisan, route list, e a gente tem a rota, comente, cadê, aqui, então, é esse método, que a gente vai utilizar aqui, store, para gravar o comentário, e aí, futuramente, eu vou também ensinar, como criar um botão, para deletar, e editar o comentário, pessoal, para a gente poder aprender, o grande aí, certinho, vou estar ensinando, isso aí, para vocês, bom, mas é muita coisa, não tem, se eu for fazer isso aqui, numa aula só, vai ficar um vídeo, de uma ou duas horas, então, prefiro gravar em partes, beleza, então, é, opa, copiar esse, esse, essa rota aqui, vir aqui no sistema, aqui no action, vou estar colocando aqui, route, o nome da rota, beleza, e esse aqui, é muito importante, pessoal, esse srf field, ele é uma proteção, tá, contra, vamos supor, você cria lá, um formulário, e tal, e alguém lá, intencionado, vai lá, e injeta um código, malicioso, que altera a tua página, e aí, coloca uma defesa, ou coisa do tipo, então, basicamente, isso aqui, é para proteger, contra isso aí, eu vou estar criando aqui, um input, vazio, né, deixa eu colocar aqui, input, tipo text, e o nome, vou colocar aqui, name, colocar comment, um input, é bom, vou colocar essa escasse aqui, do bootstrap, vou colocar um placeholder, vou chamar aqui de, escreva, um comentário, vou salvar, e vou criar um botão, pessoal, eu vou utilizar aqui, o bootstrap também, para pegar, criar um botão, do tipo, daquele azulzinho, e tal, vou pegar ele aqui, e vou colocar aqui, comentário, eu vou jogar isso aqui, no centro também, vou colocar um centro aqui, vamos arrumar isso aqui, ok, salvar, esse end for each aqui, vou terminar aqui, vamos atualizar lá, aqui está, temos um input, escreva um comentário, e comentário, só que isso aqui, está muito grande, pessoal, está ocupando a tela inteira, eu não quero isso, eu quero que ele ocupe, só um espaço, então vou estar utilizando, aqui o bootstrap, vou estar colocando, deixa eu ver, peraí, deixa eu usar um style aqui, enfim, pessoal, lembrei aqui, é, é, classe 1, do bootstrap, eu vou estar colocando aqui, o tamanho, é, desse input, vou colocar aqui, 8, deixa eu salvar, atualizar, acho que desse tamanho aqui, fica bom, escrevo um comentário, beleza, agora eu quero, gravar esse comentário, então, o que que a gente vai fazer, é, a gente já tem um controller, tá pessoal, que a gente criou aqui, é, então a gente vai estar utilizando, esse método store, aqui para gravar, e, o que que eu vou ter que fazer, vou ter que pegar, é, e colocar aqui, minha, minha model, né, eu vou colocar aqui, use, app, e, eu vou passar, a model, no caso é, comente, e, vou pegar, esse banco de dados aqui, essa parte, mexer com o banco de dados, deixa eu salvar, ok, eu vou querer mostrar, é, os comentários, então, basicamente, eu vou fazer o mesmo, esqueminha, que eu fiz aqui, no, nesse index, aqui, eu vou utilizar o compact, e vou passar aqui, então, eu viro aqui, comente x, desculpa o barulho aí, pessoal, é, user, isso aqui, eu vou mudar, vou colocar aqui, comente, ele vai dar um, um select no banco, vou dar um select, aqui na tabela comente, vou apagar, isso aqui, isso aqui, eu vou colocar o nome aqui, comentário, e vou passar, essa variável aqui, via compact, ok, deixa eu salvar, e aqui, eu vou pegar aqui, como exemplo, também, pessoal, para, para a gente agilizar as coisas, vou criar aqui, o store, onde ele vai gravar, e vou alterar aqui, no caso, é, o request, que está ali, como nome, aqui na nossa view, ele está, com o nome, comente, eu vou copiar, isso aqui, vamos lá, no nosso controller, e o comente, ele vai ser um campo, requerido, ou seja, ele não vai poder, colocar um campo, é, uma informação vazia, ele, é necessário, que seja preenchido, então, aqui vai ter, user, id, nome user, e aqui, o comente, e o comente, e o comente, beleza, isso aqui, eu vou apagar, redirect, system, beleza, deixa eu salvar, ah é, e uma coisa, vamos criar, variável, user aqui, como parâmetro, né pessoal, então, ele vai ser do tipo, comente, deixa eu salvar, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, vamos ver se ele gravou no banco, ok, perfeito, gravou certinho, agora eu quero mostrar isso aqui, esse comentário, como que eu faço, aí, entra a questão, lembra que a gente, passou via compact, o select, que a gente deu no banco, então, a gente vai destrinchar, isso aqui pessoal, então, ele está com esse nome aqui, comentário, então, o que eu vou fazer, eu vou virar aqui, na minha view, eu vou dar um outro for each, aqui, eu vou colocar aqui, for each, vou passar aqui, a variável, que a gente pegou, via compact, e, vamos colocar aqui, e, beleza, eu vou dar um end for each aqui, só que eu acho que alguma coisa, aqui a gente vai ter que mudar, pessoal, eu já vou ver, vou colocar aqui, entre chaves, variável i, comente, vou dar aqui, um tag p, vou colocar aqui, usuário, usuário, deixa eu ver, deixa eu ver que nome, que eu tenho aqui, nome user, nome user, comentário, comentário, deixa eu salvar isso aqui, beleza, agora, deixa eu ver, eu acho que alguma coisa, tá me cheirando errado aqui, eu acho que eu vou ter que, ver o que que eu tenho que arrumar, enfim, pessoal, ele deu um erro aqui, falando que a variável, tá indefendida, por quê? Porque a gente tá passando, numa rota diferente, pessoal, isso aqui é a rota system, é, a rota que tá responsável, por isso, é a rota, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse daqui, eu vou recortar, eu salvar, eu vou vir aqui em post system, e aqui no meu index, eu vou colocar isso aqui, só vou mudar aqui, o select no banco, ao invés de eu fazer aqui na tabela do comentário, eu vou fazer aqui na tabela post system, que é onde tá a nossa rota, onde tá rodando, essa view system, então vou tá colocando aqui via compartilh também, é, isso aqui, vírgula, deixa eu salvar, e atualizar, aqui está, o usuário Fernando comentou o teste, vamos arrumar isso aqui, comentou, vou colocar aqui um, h3, deixa eu salvar, ok, o usuário Fernando comentou o teste, vou colocar aqui outro comentário, o usuário Fernando comentou, muito legal, parabéns, então pessoal, isso aqui tá feio, é claro que tá feio, mas, enfim, o foco aqui, é aprender larvel, não CSS, bootstrap, HTML, porque se eu for ficar estilizando isso aqui, vai tomar muito tempo, então a ideia, é vocês aprenderem larvel, então, na próxima aula, a gente vai ver como colocar, a imagem do usuário, eu vou tentar dar uma estilizada, só que eu vou estilizar primeiro, e aí eu faço o vídeo, porque o foco é o back-end, então, basicamente isso, então, assim que a gente faz o sistema de comentários, aqui o sistema de postagem, na próxima aula, a gente vai entrar em outros conceitos, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, falou!